Que me assaltou um cara caindo assinada Logo eu cheguei a meditar que estava apaixonada Logo eu que sempre fechada vem na coração Logo eu que teve essa furada que me assinçam Foi um novo cara, todo delegado e concertante Por falta de estado e pra decora Foi carinhosa, toda lembrada e pareciosa Jesus pôs pra me treinar Eu me vou em seu mal, deixa eu ir de meu mal Eu não sou minha senhora, ela é nada de mal Ela não vale nada, ela é uma gracia, mas não vale nada Ela não vale nada, ela é uma gracia, mas não vale nada Ela não vale nada, ela é uma gracia, mas não vale nada Ela não vale nada, ela é uma gracia, mas não vale nada E não existe uma mãe, uma outra mulher E não existe uma mãe, uma outra mulher Mas olha aí que vai fazer, que me assinçam Vou poder bater o que quiser Logo eu cheguei a chapa, cara caindo assinada Logo eu cheguei a meditar que estava apaixonada Logo eu que me sinto me fechando a minha coração Logo eu que me sinto me fechando a minha coração Logo eu que me sinto nada e me desigual E me desigual Agora fiz uma mulher Música Ela é uma gracinha, mas não vale nada Não vale, não vale nada Ela é uma gracinha, mas não vale nada E não existe pra amar, pra mulher E não existe pra amar, pra mulher Tudo é que vai fazer, porque eu sou Vou poder bater no piquete Ela é uma gracinha, mas não vale nada Ela é uma gracinha, mas não vale nada Ela é uma gracinha, mas não vale nada E não existe pra amar, pra mulher E não existe pra amar, pra mulher Tudo é que vai fazer, porque eu sou Vou poder bater no piquete